A Semana Artística, Desportiva e Cultural do IFRN, a Semadec, acontece durante toda a semana até o dia 12 de maio. O evento busca incentivar o desporto escolar, atividades artísticas e culturais e a integração social entre a comunidade interna e externa. Confira os detalhes na reportagem a seguir. A décima edição da Semana Artística, Desportiva e Cultural, promovida pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Mossoró, acontece durante toda essa semana. O evento, que sempre é muito aguardado pelos estudantes e colaboradores, retoma após uma pausa devido ao período pandêmico e engloba participantes de todos os cursos ofertados na instituição. As atividades desenvolvidas aqui no campus se dividem entre habilidades físicas e de raciocínio lógico e as práticas têm a participação tanto de estudantes quanto de docentes. Para garantir a presença ativa da comunidade interna e até mesmo externa, é feita uma organização estratégica das atividades que serão desenvolvidas na programação. Há uma equipe, é formada uma comissão da equipe, da escola e a partir disso são elencados os eventos e o formato de cada um, como se dá cada edição. Falando em programação, é importante destacar a diversidade na oferta de esportes e na representatividade dos competidores. Olha, o nosso objetivo maior é a participação de todos, então a gente tem alunos, a gente tem várias modalidades, vários jogos, então a gente solicita que todos participem, se algum não tem habilidade com esporte, vai para o teatro, vai para a dança, vai para a música. A gente tem alunos com deficiência participando, porque o nosso objetivo maior é esse, é a inclusão de todos. Eu acho que, principalmente ter um xadrez, é o reconhecimento de uma modalidade que a gente não ouve muito falar sobre ela, porque são poucas as competições que a gente ouve falar sobre o xadrez, então eu acho que a inclusão dessa modalidade como esporte é muito importante. Antes da disputa, os participantes fazem uma preparação específica de acordo com a modalidade escolhida. A nossa preparação tem sido um pouco corrida, porque foi tudo muito em cima, a gente também tem que treinar, se preparar e tal. E para organizar, taticamente, a equipe, você sabe que tem diversas dificuldades, mas mesmo assim a gente tem conseguido aqui pegar alguns horários no campo, vir, se deslocar. Para poder treinar e conseguir melhorar nossa equipe, eu acho que a gente está bem preparado para esses jogos, porque, enfim, a gente tem bastante elenco no nosso time, e com isso a gente vai conseguir tanto fazer rodagem, como também treinar várias táticas e modos de jogar. Basicamente, a gente lê, estuda um pouquinho sobre algumas estratégias, algumas jogadas que têm nome, mas basicamente só treinando com outras pessoas, pode ser do mesmo curso, você vai treinando, aí você vai pegando a prática e aprendendo. Apesar de serem jogos escolares, o evento é de grande importância para aqueles que participam. Esse evento é extremamente importante, eu sempre tive muita ligação com o esporte, eu sempre gostei de praticar esportes, e muitas pessoas que estudam aqui nunca conseguiram ter tanta estrutura como o IFRN oferece para a prática de modalidades esportivas. Então, um evento desse tamanho, desse esporte, com toda a organização, eu acho que é muito importante, e é algo que, com certeza, fica marcado na vida de todos que participam. A torcida faz-se necessária durante a disputa dos jogos, pois os estudantes se unem e reforçam o apoio entre os colegas. É muito importante, porque, tipo, quando você está na torcida, você está ajudando seus colegas que estão lá jogando, tipo, dá uma motivação e tudo mais, isso é muito importante para o jogador. E você espera também que as pessoas que estão jogando agora estejam no seu jogo mais tarde torcendo por você? Eu espero, né, que eu estou aqui torcendo por eles. Então, promover o incentivo às práticas que estimulem as habilidades dos estudantes e a sociabilidade sempre será uma boa iniciativa. No próximo domingo, dia 14 de maio, será celebrado o Dia das Mães.